E aí queridos, é o seguinte, no vídeo de COD de hoje o bagulho ficou louco, já era quase 3 horas da manhã que a gente jogou essa partida, então assim, nada tava fazendo muito sentido, mas foi muito divertido, e esse vídeo deve ser o último vídeo dessa temporada, dessa Season 4, porque hoje, de madrugada, né, 3 horas da manhã, entra a nova Season, a Season 5 do COD Warzone, então talvez amanhã não tenha vídeo de COD Warzone, mas ao longo tempo vai ter, de todo jeito não perde as lives, estão rolando no Facebook, beleza? Todo dia, a gente tá praticamente todo dia jogando COD Warzone também, hoje lançou Fall Guys, então assim, muita coisa acontecendo, senhores, links no topo da descrição, espero que vocês gostem do vídeo, vai até o final, porque vale a pena, tá bom? Se você for até o final, você é top. Um beijo, bom vídeo, é nóis e tchau! Eu lembro de uma vez que eu tentei, aí um AFK voltou e me matou, enquanto eu tava matando os outros AFK. Harry Potter e a audacidade dessa b****. Esse livro eu perdi, mano. Esse livro eu não lio. Esse aqui eu não vi não, mano. Tava batuando. Eu fui tão longa. Harry Potter e a audacidade dessa b****. Eu acho que... Caste os inimigos. Caisado. Caisado do Mutlin. É meu, é meu. Não, não, pode pegar, pode pegar a trilha. Ai, calma aí que eu perdi um os sentidos. Aí ninguém pegou Mano, eu sempre acho que isso aqui é uma cadeira de rodas O íconezinho do relógio parece uma cadeira de rodas O fang tá louco, cara Tá, mas hoje ninguém tacou, mano É de tanto sofrer nesse jogo O objetivo é eliminar o alvo da caçada Já temos dinheiro, já temos dinheiro, bora, bora, bora Cadê a loja, cadê a loja? Quero itens Tem um vendedor aqui É mais safe na pista, mano Não, é, tá longe do avião, tá longe do avião Vai lá, vai lá, vai lá Eu chego amanhã Ai, mano, é o best of this bitch, mano Harry Potter Eita, caralho Ah, é céu, 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 céu Não, 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 tem um cara embaixo Tem um cara embaixo, tem um dentro do galpão no meio Vamos, vem aqui Pô do céu, eu deitei Nossa, ainda bem que eu cheguei e vi, mano Caralho Finalizei do céu Tem uma coisa ali, o fang Não vou não, irmão Me respeita aí Ele caiu no aeroporto, último Tá ali, tá ali, tá caindo ainda Caiu, caiu agora Vamos lá na... Vamos lá, cá, vamos lá, a loja Vamos lá, a loja Muita grana, muita grana, muita grana Bastante grana Achei uma grana aqui Tava a tua na pista Poupouzuda, chamou Eu tenho alguma caixa, mas eu não sei qual caixa que é essa É a placa, é a placa, é a placa 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 É a placa Ligagem corporal aqui Ah, vai caer no helicóptero, vai explodir, mano Ah, não, ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, ah, não Eu nem quero tocar no peito Não Não, não Sai, sai, sai Sai, sai Quem entrou? Nossa Quem vai se arriscar? Eu peguei já Eu peguei meu loadout Pelo amor de deus, mano Vocês vão me matar de novo Nossa, cara Caguei Mano Tá bom aqui agora Nossa, eu peguei até a arma errada, mano Tô tão nervoso Tem uns caras fazendo missão ali, mano Bora, bora, bora Entra por aqui Ah, eu errei essa porra Vamo tomar na cu, velho Eu não sei Eu tenho, eu tenho o trophy Para, 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 para o carro Para, para, para Para, para Para Fica burro, vai Puxa, velho Não tô por essa porra, não Tô passando, tô passando Tô passando, tô passando Só grudar Não, hoje não tá dando pra jogar, não Qual sorte mais Hoje os cara, hoje os cara não tão Eu vou assim, eu tô zoando Pelo menos deu para dar uma risada, velho. Ah, não consegui. Ah, filha da puta, velho, que engraçado. Não consigo. Ah, filha da puta, velho, que engraçado. Não consigo. Ah, vim. Ah, o rei do muro. Ah, o rei do muro, o rei do muro. O cara caindo lá, mano. Não tem loja aqui não? O cara vai ali, vai dropar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá longe, tá longe. Vamos comprar o Heavy na loja aqui pra ele dropar. Mano, foi de ronda igual um peão tentando entrar no carro, cara. Comprei, pois vem. Comprei, compprei. Ué? Ué? Ninguém vai comprar não? Dois podem comprar. Vou dropar aqui, mano. É esse cara aqui. Eles estão no prédio baixo ainda, dá pra ir. Aqui, aqui, aqui. Tá, vocês compraram já? Eles estão no prédio baixo, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Eu tô no prédio baixo ali, vou sair aqui no morro. Lá vou eu morrer. Ih, pulei. Pularam. Um pulou, um pulou. Eu tô em cima ainda, Funk. Quebrei o shield. Não vejo mais ninguém. Um já foi, um já foi, um já foi, um já foi. Tá aqui, um de vida, um de vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Nas costas, nas costas. Ah, os dois do sniper não vieram. Não, mano. Eu vou jogar duas, vou jogar duas, vou parar de jogar squad. Tem, 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 tem dois, tem dois. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Os sniper americanos não dão, mano. Não dá, mano. Os lagados, hein. Respeita. Os lagados americanos. Caralho, não tem dinheiro pra levantar os lagos? Isso é perder, já era. Derruba ele de captura o objetivo. Aí, mano. Só pra quem se preocupar em salvar os amigos, mano. Eu dirijo. Ai, meu Deus do céu. Fim confiar o dedo no cu de vocês, mano. Eles não... São visíveis ali, hein. Cadê eles? Indo por aqui. Dá pra ver, dá pra ver eles. Dá. Vem, vem, vem. Perdeu não. Fica segurando a faquinha. Cara, é muito loot aqui, velho. É muito loot. Tá dando pra ver, Funk? Oi? Sumiram? Sumiu? Ó, duas caixas ali, mano. Tá dando pra ver. Dois perderam, mano. Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Eu ganhei, hein. Eu ganhei. Que história é essa aí, mané? Eu... O barulho foi que tu perdeu? Que estranho. Caralho! Jamais perdi. Mais um, mais um, mais um! Ah, não posso te ajudar. Não posso te ajudar. Acabou, 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 acabou. Como parece que ele matou a minha historinha? Já comprei, meu. Tá ligado. Peguei a minha arma, mané, mano. Não tô achando ela, não. Fica com a do Drizzy mesmo, foda-se. Não, pega a minha não, porque eu pego a Ghost, diabo. Foda-se, amanhã só joga aqui. Caralho! Não, tô procurando a minha aqui, não tá aparecendo. 45, amanhã. Aqui, essa é a minha, achei a minha. Sua tá aqui, ó. MT aqui. MT aqui. Vou pegar a Ghost. Vou pegar aqui. O que que eu pego? Tô de Ghost, tô de Ghost. Ah, eu acho que fiz uma cagadinha aqui. Pera ali, guys. Pinguei. Onde, onde, onde? Qual é o teu ping? Qual é o teu ping? Tem que falar o nome, a cor, a cor. O roxo, mano. O roxo, o roxo. Quando pingar, fala cor. Pera, irmão, meu ping ruim. Ai, não é... Ah, essa é a minha, assim. Vamos embora, vamos conseguir de novo, não é? Vamos, vamos, vamos. O carro tá aqui, o carro tá com trofe ainda. Ó. O bagulhinho aqui, pra quem quiser. Tá, eu dirijo. ULALÁ! Quem deixou o pé do DJ? Pera saiu, mano. Tem troca aí? Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo. Vou de carona, do apoio. Oi, oi, sou eu? Cheguei ali, já tinha o carro do motorista, né mano? Só entrei. Vamos lá, 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 na pauta. É sempre assim, cruelinha. Porra, eu queria mesmo. O cara reclamando que alguém tinha roubado a armadilha, ele que roubou do Drizzy, mano. Vintalou, mano. Tchau. Meu, porra. Puta que pariu, velho. Então tá. Não dá, não dá. Não dá pra confiar, né mano? Já era, né? 30 segundos. Rapaziada, ó. Fica aqui, fica aqui na piscisca. Ó, os caras estão em cima do prédio, ó. Dá pra ver. Vocês vão subir no prédio ou vocês vão ficar de longe? Então tá bom. Não, eu já tô de longe. Não vou mais rushar, não. Só eu e você, mano. Ah, velho. Aí vocês me trollaram. Aff, para. Para quieto, para quieto. Ah, velho. Parei de rushar nesse jogo. Alguém passou o carro do meu lado, velho. Eu deitei um lá. Levantou, levantou um que vocês deitam. Eu deitei mais um. Eita, galera. Eles tão sendo sandwichados agora. Deitei outro. Levantaram mais um que você deitou. É. Olha. Entendido. Continua a mirada aí, que por dentro se vê eu pego. Só não deixa ele pular aí na minha cabeça. Vai, Dressy. Vai, Dressy. Vamo, 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 vamo. Eu não consigo ficar quieto. Vai, 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 vai. Tá em cima, tá em cima. Peraí. Tá em cima do outro lado. Mas tem aí também. Tá tudo de longe. Tem ainda no quartinho, mas. Tem ainda no quartinho. Ou é... Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Vai, Dressy. Vem. 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 Eu to contigo. Vai, vai. Nossa. Vai dar tempo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que ser muito rápido. Bora, corre, foi. Corre, foi, foi. Iaix. Cê caiu eu te levanto. Cê caiu eu te levanto. Vem, vem. Nossa, na finalera rapaz. Olha, revivendo os caras aqui, os caras aqui. Acabaram de pegar o caminhão. Desconsiderar. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Pegar 12. Aí, guys. Deu bom. Depende do que você considera bom, né? Mas tudo bem. Ah, fugindo do gás de novo, mano. I ain't got no hope. Pega a coroinha aí, ô. Alguém precisando disso aqui? Pega aqui, ô. Pega, 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 pega. Ó, no prédio que sempre tem gente, talvez tenha gente. No prédio que sempre tem gente, talvez tenha gente. Ó, tá aqui no Cadillac. Pô, o cara tá indo pro gás. Vote inimigo acima. O lugar mais rápido que vocês. Meu Deus, que susto. Eliminada, equipe eliminada. Pega o loot dele. Pega o loot dele. Ali mesmo. Pega a munição mesmo, vai. Cancela aí meu pedido. O cara tentou dar uma RPG zoado de longe. Ah, que maldito, mano. O cara depende tanto da RPG que faz isso, mano. Caralho. Tá aí um nome que eu não ouço há muito tempo, mano. Grauzinha. Grauzinha. Mal galera joga de grau ainda. Grau com VLK agora. Ficou boa, ficou boa. Pô, tem cara naquele prédio, hein. Caralho. Vou pegar o carro lindo por aqui. Tem trofe? Não. Tô de direita? O cara aqui, ó. O cara não pinga amarelo. 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 Tá, pinga amarelo tem. Vamos pegar, vamos pegar no pinga amarelo. Nossa, mano, olha aqui. Tem dois carros aqui, hein, velho. Não somos os primeiros aqui. Não vejo ainda. Tão no pinga amarelo. Tão no pinga amarelo. Tão no pinga amarelo. Tão no pinga amarelo, mano. Apareceu na janela lá. Eu vi. Apareceu de novo. Ok, tô indo. Ah, mano. Derrubei, derrubei. Aonde? No verde, no verde, no verde. Tá. Estamos ressados já. Estou matado lá na caude na cara. Deu a cara na porta e saiu. Pedro, tá indo sozinho. Cuidado. Cuidado. Cuidado ali dentro de pinga. Acabou, acabou. Tinho amarelo, tinho amarelo. A gente já pegou conexão de espelho. Ponte inimigo acima. Tô de ghost. Mano, os caras estão com tudo aqui, mano. Os meninos não estão. Só não tinha dinheiro. Tô de ghost, mas eles não. Tinha aquele do pinga azul, do Drizzy. Não esquece. E tem cara, eu acho que aqui pra nossa esquerda. Porque sempre tem cara por aqui, ó. Sempre tem cara ali. Ele corre lá e morre. Dá pra me levantar, hein. Se tem dinheiro, tem loja aí. Se vê o cara pinga, pelo amor de Deus, mano. Ele não veio. Eles estão parados. Eles estão parados. Gente, me levanta. Dropei, dropei. Dropei, dropei, gente. Não, não, não vieram, não vieram, não vieram. Dropei, dropei dinheiro. Pegou? Drizzy, dinheiro. Eu não vou dar dinheiro pra vocês. Eu não mereço. Eu não entendi pra quem que você morreu. Drizinho, Drizinho, Drizinho. Vocês estavam aí no meio do mato, no meio do mato. Três placas do seu lado, Drizinho. É uns cara... Era um squad parado no meio do mato esperando a gente. Aonde você morreu? Sim, exatamente, eu morreu. Um pouquinho pra direita. Esse mata aí mesmo. Eu tô de olho pra ver se eles aparecem. De novo, cara, meio ruim, mano. Só me mataram pra quem me pegaram de costas. Ih, rapá. Não aparecem nunca, mano. Tô que nem um idiota aqui. Será que agora eu tô com medo de uma hiperzinha? Tô só que ia covardar. É, é o jeito, né, Drizzy? Pega uma sniper aí e passa a festa mesmo. Como é que foi se matar, mano? Não sei não, eu vou pegar o ult dele. Conquistado com muito suor. Obrigado, beleza. Os cara tão fazendo... Os cara tá na diesel. Ó lá, eles tão lá, eles tão lá. Todos lá. Alvo marcado! Alvo marcado! Alvo marcado! Não, atira que a gente tem que correr pra sair pra eles não chegar em toda a gente. Zero chance, zero chance. Você vai ser bom pra ele. Eu quero, Drizzy. Não deixo! Tô aqui de sniper ali. Tava com. Tava com. Ai, tão mirando, tão mirando, tão mirando aqui. Eles tão mirando aqui. Eles tão mirando aqui. Eles tão mirando de sniper aqui. Vai lá fora aqui, agora você. Drizzy, Drizzy. Drizzy, Drizzy. Drizzy, Drizzy. Drizzy, Drizzy, Drizzy. Drizzy, vem cá, vem cá. Acho que tem placa, acho que tá placa. Drizzy, não chequei, Drizzy. Drizzy, não chequei, Drizzy. Drizzy, eu acho maior... Aqui é um MP5. Pode, pode, que é outra. Tô indo embora agora. Errei. Vou ficar com essa grauzinha aqui pra ficar uma tapona. Tome! Tome! Ah, não consegui, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Indo por aqui. Ó, vou identificar um deles. Continua dando tiro aí que eu tenho que sair daqui. Meu Deus, o recoil dessa desgraça. É só de um profissional também, velho. Subi, guys. Cheguei no morro. Safe. Eu tô com um dronezinho, mano. Pior que a gente tinha que ir pro morro já, é verdade, mano. Vem pro morro, vem pro morro, guys. Vem pro morro, tô também. Vem! Eu tirei um total de... Nossa, tomou três, hein, mano. Filha da puta. Eu tirei um total de sete placas desses caras. Um deles deitou. Ali, 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 ali. Pinga, pinga, guys. Pinga, pinga, pinga. Tô na vida, tô na vida, tô na vida. Só deitar. Tô tomando em cima do morro. Cuidado, partilho. A gente tem que avançar por causa do guys. Vamo, 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 vamo. No ping vermelho o cara tá sem vida, mano. Quer dizer, sem shield. Tem mais um shield lá. Tá muito na frente aí, mano. Recuo um pouquinho, mano. Que cicada do seu voo pro outro lado? Deixa eu ver no binóculinho. Por aqui, Gretz. Indo por aqui. Por aqui. Era o squad dele, tava inteiro, Pedro. Tava só ele. Eu sei, por isso eu tô parado aqui atrás esperando o Funk chegar. Já vi. Correndo ali. Levanto de outro squad. Ele tá chegando. Nova zona segura localizada. Hã, helicóptero lá nas nossas costas, cuidado. Tem que ir lá, tem que ir lá. Ping, ping, ping. Ali. Contato. Cara, atrás de vocês, atrás de vocês, pingado. Corrado em vocês, mano. Olha pra trás, olha pra trás. Valeu, Drez, valeu, Drez, boa carro. De nada, de nada, de nada. Que Deus elimine. Finalizei. Tem mais lá. Derrubado. Tem mais na direita, cara. Sniper também, tô no time sniper agora. Falou pra ti. Aqui, 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 ó. Sniper, então, sniper e helicóptero. Tô snipando, tô snipando. Olha, os caras tão no aberto. É, você não pinga? Eu vou olhar pra onde, meu princípio? Eu já pinguei várias vezes os caras ali. Pra onde? Eu não tô vendo. Ah, agora tem um ping. Olha, olha, acabou de passar ali por ele. Pinguei. Tomando um tiro de manão quebrou. A gente tem que sair, tem que sair. Sai, 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 sai. Eles tão tomando, eles tão tomando, eles tão tomando. Eles tão tomando, eles tão tomando de outro squad. Abandonei sniper, galera. Tô aposentado. Cadê o Drizzy? Cadê meu melhor amigo ruchador? Tô aqui, tô aqui na direita com o meu ex-amigo de sniper. Meu, tem cara aqui, tem cara aqui. Tô? Tô vendo lá na frente, lá na frente ali, ó. Saindo. Aqui assim. Não compra, foi a mangue. Pra gente chegar no server, eles correm pra esquerda, tá? Pra direita, assim, só ir pra esquerda. Eles são indo na loja, provavelmente. Ô, Batfinho, tô bem. Contato. Ah, não acredito. É muito alto, Batfinho. Se você pular daqui, você morre. Só pra saber aí, eu descobri do pior jeito possível. E aqui também. Eu tô safe, eu tô safe aqui, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. Diriz, tem a cara ali, tu viu, né? Então, ele abri pra direita, não tinha. Não era aqui. Tava nos ping, ele na direita. Tem cara na nossa esquerda também, Batfinho. Corre, Pedro, corre, Pedro. Nos ping da direita, aí tinha a cara, hein, gente. Agora eles podem ver vocês. Ô, Diriz, eu vou dronar, mano. O cara já apareceu em campo colete de tal maneira. Foi bonito, foi bonito, foi bonito. Chegamos, 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 guys. Uh! Ó, tem uns caras muito colados em vocês. Aqui tem um aqui dentro e aqui tem outro em cima. Aqui, ó, tá na porta aqui, ó, tá na porta. Tá, 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 vou esperar isso aí. Ele tá camperando, ele tá camperando, tá de gols. Vou esperar isso aí, vou esperar isso aí. Ó, tem mais esse cara aqui. Tem um time inteiro aqui no verde. Ele tá saindo, tá saindo, Diriz, tá saindo. Aqui, 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 aqui. Sem tiro. Correu sem tiro. Correu sem tiro. Aqui tá o outro, aqui tá o outro, aqui em cima. Quase matei. Correu pra ele. Tem um time inteiro no verde, um time inteiro no verde. Alguém tem bala de AR aí? Ai, droga. Frank, aquele cara eu não consegui ver ainda, mano. Tem um aqui. Aqui, 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 aqui. Tem um aqui. Aqui, ó, Pedro, Pedro. Aqui, ó. Eles estão avançando pra safe, mano. Eles estão avançando pra safe, mano. Olha na ponte ali que tem uma galera. Tá se fechando. Do outro lado tem muita gente na ponte. Vocês mataram os dois aqui? Não. Não, não, não. Tem um na esquerda ou na direita ainda. Tem um na esquerda ali embaixo, ó. Saindo. E é os que estavam no golpão. É a mesma skin. Quebrei o shield do card de branco. Foi pra trás ali. O card de branco sem shield. Saindo. Tem cara ali onde eu pinguei. Outro ali. Tudo de ghost, tudo de ghost, hein. Marcado. Vou vendo. Contato. Um time a menos. Gente, ó, tá vendo os ping? É um time inteiro de ghost e bem posicionada. Vou vendo. Tem um aqui, ó. Verde. Tá ficando aqui embaixo de mim. Eles estão lá com eles. Gente, esquerda, gente. Cuidado, gente. Tem um ali ainda. Aqui que eu pinguei. Não vou testar. Deitei, deitei aqui. Ele pingado. Tem dois ali, ó. É muito na merda, né? Na esquerda. Tomei, tomei, tomei muito, tomei muito, tomei muito. Driz, aí em cima de ti tem, né? Tem. Cuidado, cuidado que eu tomei muito aí, Pedro. Não é você aí, Pedro. Eu sei, eu tô pegando o cara aqui. Eles estão aqui em cima. Dois. Dois. Tem um. Tem mais um. Granada. Voltei, voltei. Gente, branei vocês. Caí na C4, caí na C4. Só mirando escada, mirando escada. Não corre. Não corre. Tá servindo, velho. Mano, eu só mirando escada, velho. Mais C4. Não dá, Driz. Não dá. A gente tava sem... Gente, esquerda. Mas não vou visitar. Ai 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 ai.. Tensão tudo aí em cima. Movimentação inimiga, ali. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. No verde, no verde. Vindo por aqui. São só 10. Dá pra ganhar. E aí, Funk. Funk, peguei. Sem munição de assalt. E agora, mano? Tem aí que é de vocês aí, mano. É na hora que começar a correr, velho. Só um de vocês, mano. Eu quero estar com um de vida, velho. Só um de vocês trilhado pra trás e tirado nele. Olha, olha como o lag me fode, mano. Aqui embaixo, embaixo. Tirei as linhas do cara. Tentei e finalizei um ali. Tentei e finalizei um ali, mas eu caí. Me avançou, mas são dois ali. Um morreu, um morreu. Foi um por um aqui. São dois em cima. É 2x2x2. Não sobe nesse cara, o cara tá de faula mirado. Ah, não. Pode ser um trilho lá em cima. Passou pra esquerda. Passou pra esquerda. Vai estar na tua frente pela esquerda aí, Fank. Tô sem máscara, mano. Aí mesmo. Embaio de você, Fank. Atrai. Matou, matou, matou. Eles atravessaram a ponte por cima. Tô em cima de vocês. 2x2x2. Vai dar a volta. Tá dando a volta. Chegou já do outro lado. Deitou um. Ah, mano. Último, mas vinho. Calma. É os últimos dois. Um deles tava sem praia, ele tá rilando. Um deles tá de faula também. Cuidado, não. É isso? Vamos embora. Que partida. Meu amigo. O Fank tinha deitado um cara antes de cair? Deitei. Tchau. Obrigado.